Tamo conversar com o sucesso do cabra bom que tá na boca da galera O nome da canção é só apenas o vaqueiro pulambo Mais ou menos assim ó Não sou fazendeiro, eu não tenho dinheiro Mas tá abrindo meu pai, o meu amor é verdade Sou apenas o vaqueiro vivo pra te chamar Pulambo na matéria, tá botando pra gerar Vai cabra bom Avisou que eu cheguei meu véi Nasci e me criei lá no meu sertão Voltado no cavalo, derrubando um bolo de chão Lá conheci uma morena, filha de patrão Eu me apaixonei, não vivo mais sem ela não Nasci e me criei lá no meu sertão Voltado no cavalo, derrubando um bolo de chão Me conheci uma morena, filha de patrão Eu me apaixonei, não vivo mais sem ela não Não sou fazendeiro, eu não tenho dinheiro Mas tá abrindo meu pai, o meu amor é verdade Sou apenas o vaqueiro vivo pra te chamar Pulambo na matéria, tá botando pra gerar Sou fazendeiro e não tenho dinheiro Mas tá abrindo meu pai, o meu amor é verdade Sou apenas o vaqueiro vivo pra te chamar Não me querendo ou não, eu sei que eu vou casar Você é cabra bom, meu véi? E vai cabra bom, nosso moreno E só pode cabra bom Olhando assim, me criei lá no meu sertão Voltado no cavalo, derrubando um bolo de chão Eu me conheci uma morena, filha de patrão Eu me apaixonei, não vivo mais sem ela não Nasci e me criei lá no meu sertão Voltado no cavalo, derrubando um bolo de chão Eu me apaixonei, não vivo mais Eu me apaixonei, não vivo mais Não sou fazendeiro e não tenho dinheiro Mas tá abrindo meu pai, o meu amor é verdade Sou apenas o vaqueiro vivo pra te chamar Não me querendo ou não, eu sei que eu vou casar Eu sou fazendeiro e não tenho dinheiro Mas tá abrindo meu pai, o meu amor é verdade Sou apenas o vaqueiro vivo pra te chamar Um forrozinho na chuva eu vou dançar Vai cabra bom Vai cabra bom Isso é forrado em cabra bom Chora no braço e meu papai Eu tô em Itabaiana, Adriano Eu tenho Chora no braço e meu papai E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Chapolin é dançar forró meijando Sucesso, meu amigo, tô milionário Que é lá do Rio Grande do Norte também E o cabra bom faz pra toda a galera bonita do Sítio Cariatá Puxa-me na mão Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato desejos dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato desejo dela Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto Vem forrózão, vem Foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa Betinho, Betinho, som É dançar forró beijando Ai, cabra bom Tô no sítio, carinha, tamo na mão Ei, 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 ei Seu do paredão O que é isso? O som de sua unida novinha que apenta E ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta O cabra botar o comando A novinha se prepara O paredão ligado A novinha se O som de sua unida novinha que apenta E ela senta, senta E ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta O lago na batera O som do paredão Puxa, menino Vai, vai, vai Pense no swing É isso, papai O som, o som do paredão A novinha arrebenta E ela senta, senta 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 O cabra botar o comando A novinha se prepara O paredão ligado A novinha se O som do solinho A novinha arrebenta E ela senta, senta Ela senta, senta E ela senta E ela senta, senta E ela senta, senta O cabra botar o comando A novinha se prepara A novinha se prepara E ela senta, senta E ela senta Ela acenda, senta Ela acenda, senta Ela acenda, senta O cabra, a boca, o gogando A rodinha, a xifra, pá Para tão ligada Não vinha, senta Ela acenda, 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 senta Sentou, sentou, sentou Senta, não vinha E vai Vai bebê É isso, bebê Chama no swing Vai, vai, vai Proçura em seguida, papai Sentou? Entendou? Oh, fazão, menino! Fazão, fazão! O nada chega, 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 o que é? Isso é terrestre, eu tenho a braça, o que é o cara de ladinho, e flexiona a boca, o som desse motinho, o cara de ladinho, o que é o cara de ladinho, flexiona a boca, o som! O cara de ladinho, flexiona a boca, o som desse motinho, 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 flexiona a boca, o som desse Legenda por Sônia Ruberti Criadora pra cadeira Pobre abre a pedra O povo tá cedo O povo já também fez Bracadeira no momento E não foi ele Fiquei sorte Olha aqui caro taletivo Quebra o galetivo Flexiona a porta ao chão de ciclo de Caro taletivo Quebra o galetivo Flexiona a porta ao chão de ciclo de Que caro taletivo Quebra o galetivo Flexiona a porta ao chão de ciclo de Que caro taletivo Quebra o galetivo Flexiona a porta ao chão de ciclo de Pobre abre a pedra O Lobo da Baqueira Esse é difícil O Lobo da Baqueira Sucesso no meu parceiro é de vaqueiro E o cabra vou fazer pra você mais ou menos assim Sabe quando veio Você não vai beber te chamando meu nome De madrugada não esquece o meu telefone Que veio, que veio Mas veio É pra mim que até ele fica te ouvindo A sua voz por dentro vai me consumindo Tenho que tomar uma dose também Vem, vem Num outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas que sacanagem Admito que a bebida é nossa desculpa Ouvir esse forró de cabra bom Já que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não Domingo eu tô aí, domingo eu tô aí Só na prainha Só um lazerzinho Então fecha os olhos Cremido pra dos sonhos Só na beira da praia Você é cabra bom Cantando raquejado Ai cabra bom Agora chegou o maçã sufona Já que me ligou não vou aguentar A culpa é da bebida, mas que sacanagem Admito que a bebida é nossa desculpa Ouvir esse forró de cabra bom Já que me ligou não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo aí que não me esqueceu E não me esqueceu Então fecha os olhos E pensa numa coisa Vai cabra bom Vai cabra bom Você é cabra bom e apaixonado e pulo bom Vai cabra bom e apaixonado e pulo bom O cavo precisa do copo Como eu preciso da mesa, a mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja, igual eu preciso dela Da minha vida, mas quanto mais eu vou até mais ela fiz Então já que é assim, se por ela sou sem causa E quiser me amar, então me vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sózinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem eu quero não vou querer E quem vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer A força, a força, a força, o lança, a batera, olha o boy A minha alma precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela, a minha vida, mas quanto mais eu vou até mais ela fiz Então já que é assim, se por ela sou sem causa E quiser me amar, então me vai sofrer nessa bagaça E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer E quem vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer E quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer E ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quando mundo vai sofrer, babá Vai no cabra, amor Chama, babá Chama, babá Eita, babá Vem com o cabra, amor Vem com o cabra, amor Sem cabra, amor Eu tô no vaquei, cara, meu velho Eu sou doido Eu acho Eu acho que não Não dá pra segurar a dor E o coração Eu acho que não Troquei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome tronvão Meu pai de espora, meu velho irmão Eu acho que não Cidade não é homem Pra só boca não Eu acho que não E vou pra viver desse jeito Saudade da fazenda Botão de viola Meu pai de espora, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é homem Pra chapulinho, não Eu acho que não É só a vila do Chaves Que é ambiente pra ele Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra só boca não Eu acho que não Deixei meu cavalo de nome tronvão Deixei meu cavalo de nome tronvão Meu pai de espora, meu velho irmão Eu acho que não Cidade não é ambiente Cidade não é ambiente Pra só boca não Eu acho que não E vou pra viver desse jeito Saudade da fazenda Botão de viola Meu pai de espora, amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E da minha cachorra, nenê Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra só boca não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente A mãe toda grande vaquejada de Frey Martins Meu velho Você cabra bom, bebê Vai cabra bom Vai cabra bom O lambo na batera Olha o bar, olha o bar Vai cabra bom Bom, ele é jovem, soquita Mas conhecido como Cacá do grafite Casal raiz, bebê Tem mais um, meu amor Eu acho que estou gostando de você Mas você não percebe Por quê? Vejo o tempo passando e cada vez É mais ou nada mais Mas você não percebe Por quê? Eu invento uma história, meu deputado Mas fala comigo Preciso ouvir de uma voz Olha lá, teus olhos tão lindos Se eu ganhar sua abração Beijo ao mesmo rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre o amor nos deixa mudo Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você? Quando eu te chamo Eu queria poder dizer Te quero, te quero, te amo Aonde está você? Quando eu te chamo O meu amor Tava tão tristão Enquanto ela apareceu Os olhos que fascinam logo Me estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Me diz o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Saiba não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas de aterra Com essa mulher Apesar de colher as batatas de aterra Vamos, vamos, vamos Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, é amor É amor Você diz que me adora E que me ama e vai morar E que eu sinto cantar na sua pauta E que eu sinto cantar na sua pauta E que me ama e vai morar E você aqui Querto de mim Surgir Então me diz Me diz Me diz o que é que eu faço Me diz Me diz Me diz meu amor Me diz Me diz Me diz o que é que eu faço Me diz Me diz Me diz Me diz Por isso E que eu sinto Só por causa de você Te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Me peço pra me ver lá E pra te convencer em mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você Você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim E... Oh... Oh...